O Pane de Max está de volta e você vai ver aqui hoje Santana, o cantador E também Marreto e o planeta Você não perde por esperar Os melhores do São João 2008 Só aqui no Pane de Max Pane de Max Oferecimento Farmácia do Barro, a saúde perto de você Nisca e saúde 3631-4384 Ou 9172-8744 E nos melhores do São João 2008 Você vai curtir uma grande entrevista Feita pelo nosso repórter Marcião Manguinho A um ícone da cultura pernambucana O cantador Santana Se liga Alô galera de Max, estamos aqui agora com o Santana O cantador que vai fazer a maior festa Aqui no São João 2008 Da cidade de Timbaúba Santana, é esperado o seu momento, o seu show aqui na cidade Já é a segunda vez Não, quarta vez que você está vindo aqui Não é isso? Se você não estiver enganado, quarta vez E assim, o que é que o pessoal pode esperar de mais um show Do Santana, o cantador É porque o show do Santana Ele tem uma proposta Porque é a proposta que Luiz Gonzaga Deixou? É o jeito de ser A nossa música é repleta de poesia Justamente para você se abraçar Com quem você ama e ouvir o que a gente está falando Verdade Santana, as suas músicas, elas são Composições muito ricas As letras são, a gente vê que as letras são riquíssimas Quem compõe essas músicas? Você, faz algumas? Tem algum parceiro seu que lhe ajuda nisso aí? Tem músicas minhas Tem música de Petrúcia Murim De Arcioli Neto Anchieta Dali Maciel Melo Tem música de Rangel Júnior Tem música de Rogério Rangel Tem música de Lázaro do Piau E tem vários poetas grandes Zé Marcolino Bira Marcolino Fátima Marcolino A gente tem uma Digamos assim Um cast de poetas e compositores Que fazem um trabalho extraordinário Gente de peso mesmo isso aí, né? Santana, a gente vê também que você tem um carinho muito grande pelo seu público Assim, é interessante que você Chega já no camarim A gente estava observando Que a gente da imprensa observou isso Que você chega, já abraça o pessoal O pessoal vai lá, conversa com você Fala um pouco dessa relação entre você e o público É, porque eu penso o seguinte Se eu der um abraço, um aperto de mão Um autógrafo, tiro uma foto O dia daquela pessoa vai ser melhor, né? Isso é o mais importante É verdade E assim, Santana, a gente também observa o seu show Como você falou São vários músicos, não é isso? Tem um show muito grande, muito bom Como é essa questão? Vocês ensaiam isso aí Já tem um cronograma Para ensaiar Ou vai lá e faz E toca E faz a festa acontecer Na verdade, eu costumo dizer Que o ensaio da gente é em cima do palco A gente não tem essa preocupação De estar batendo e tal Porque a emoção Quando você bate, rebate Bate, rebate Bate, rebate Foge um pouco da emoção Então aquela coisa do frio na barriga Quando você vai cantar a música A família toda é voltada Envolvida com esse tipo de coisa Porque era coisa da região da gente Aí eu nada mais fiz do que Prossegui a minha verdade É verdade Seguiu a carreira, não é? Pois é Esse aí é o Santana, o cantador Santana, fala agora pra gente O que você, a dica que você dá pro pessoal Brincar Existe São João Aqui na cidade de Timbalva Qual a dica, o seu conselho Pra toda essa galera que veio aqui E assistir Prestigiar esse seu show Eu espero que vocês dancem muito Espero cantar Como eu sempre faço Quando eu chego Com cuidado Com carinho Afinado E botando a música Com sentimento Pra que você se divirta Você é parte do show Essa coisa de você ficar parado Olhando pra gente Não é legal Mas quem quiser ficar Que fique Agora o interessante mesmo É o pessoal dançar Eu quero que todo mundo Caia na folia E dance muito Ok, Santana Bom show pra você Certo essa noite aqui Esse é o Santana O cantador Aqui no Dimex São João 2008 Da cidade de Timbalva Música Mais uma das investidas Do nosso intrépido repórter Maciel Manguinho Foi com o grande cantor André Da banda Marreta e o Planeta Que transformou As ruas de Timbalva Em pleno São João Num verdadeiro carnaval Confere João 2008 André Qual a expectativa De fazer essa festa Hoje a noite O que o pessoal pode esperar Do Marreta e o Planeta Aqui nesse São João Boa noite Pra mim é uma novidade Primeira vez no São João de Timbalva Uma cidade que acolhe a gente Muito bem Que eu amo tocar aqui Pra esse povo Já tava com saudade já E vamos fazer aí Marretão Ao vivão Cantar forró Pagode A xé Cantar tudo hoje Pra esse povo aí Até de manhã Pois é Você é praticamente de casa já Não é sempre Toda vez A terceira vez Nos shows Ele fica com Deus Fica com Deus E vamos arrebentar Meu irmão De Max Tá aí pra registrar tudo Valeu De verdade Esse é o André Do Marreta E o Planeta Aqui no De Max Ótimo Por favor Não é sempre Vão Se o Pânio de Max vai ficando por aqui, você pode participar, pode não, desce. É só mandar seu comentário aqui para a gente ou então mandar seu e-mail para dimaxtv.com.